Música Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar alguns ajustes de um estrangulamento da montada que eu também gosto bastante de utilizar, tá? Vamos lá! Como eu falei na outra aula, eu gosto bastante de utilizar os pés no quadril quando eu estou montado. Os pés sempre em contato com o quadril dele, tá? Agora aqui, se eu não tiver muito certo de que eu vou conseguir pegar o braço dele, muitas das caras estão bem fechados, tá difícil de pegar braço, eu gosto de variar para o estrangulamento, certo? Isso aqui é um estrangulamento que também me dá margem para pegar o braço. Então, eu vou entrar a mão na gola, né? A famosa mão de faca, que todo mundo conhece. Os quatro dedos para dentro e o dedão para fora. Essa mão eu tenho que entrar até o chão, certo? Até que o meu punho fechado esteja tocando o chão, ó, certo? Agora ela entrou bem. O que eu gosto de fazer agora? Ao invés de eu tentar, já vem direto para a outra gola aqui, aqui a gente fica muito vulnerável, né? Ele pode dar a ponte e me tirar da montada facilmente. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de avançar o joelho, ó, como se eu fosse para uma chave de braço. Eu quebro o meu quadril, jogo a perna lá do outro lado do braço e fico aqui como se fosse um armlock. Estou armado para dar um armlock nele, teoricamente, né? Só que eu vou atacar a gola. A posição é parecida. Só que por que eu faço isso? Porque aqui eu fico muito mais estável. Eu consigo ficar mais pesado em cima dele. Fica muito mais difícil dele me tirar, né? Eu fico com muito mais equilíbrio. E com mais pressão também, agora fica muito fácil de entrar a outra mão. Porque eu não fico instável em cima dele. Então, fica fácil de eu vir agora e entrar agora só com o meu polegar dentro da gola dele. Entrou o polegar na gola. Aí eu fiz a pegada. Consegui ajustar a pegada aqui. Agora eu volto para a montada. Só que eu já não volto e não paro aqui. Porque aqui ele vai me tirar. Então, agora eu já venho fechando meus braços. Trazendo meus cotovelos na direção do meu peito. E eu vou jogar minha cabeça no chão. Lá na frente. E aqui eu vou fazer a gola. Detalhe importante dessa finalização de gola é que a gente ia tomar mão de faca. O polegar na outra gola. Fechei os braços. Aí eu trago meus cotovelos para próximo do meu corpo. E eu faço esse movimento nos punhos. Um punho vai para um lado. O outro para o outro. Isso faz como se eu quisesse esticar a gola que eu estou pegando. Esse movimento aqui é que vai dar o ajuste para estrangular. Então, eu entrei lá, né? Vou mostrar aqui rapidinho. Entrei a primeira mão. Entrou a segunda. Esse movimento de punhos aqui, ó. Que é o que vai fazer com que o estrangulamento funcione de fato. Eu entrei, fecho meus cotovelos e faço esse movimento com os punhos. Então, eu estou aqui, né? Na montada. Vou entrar a mão. Primeira mão de faca. Entrou a primeira. O punho lá no chão. Certo? Bem justo. Joguei o braço dele para o lado. Avancei o joelho. Saí de lado aqui como se eu fosse dar uma chave de braço. Para ficar mais estável. Vou entrar a outra mão agora. Só o polegar dentro da gola. Fiz a pegada justa. Volto para a montada. E aqui eu já vou jogando a minha cabeça no chão. Fechando meus cotovelos. E agora é só fazer aquele ajuste dos punhos. No momento que a gente faz esse movimento dos punhos, é o momento que ele vai bater. Fechei tudo certinho. Fiz as pegadas. Está justo. Agora, punho. O movimento de punho é o que vai fazer o ajuste do estrangulamento. Mais uma vez aqui para fechar. Beleza, pessoal. Esse foi o estrangulamento da montada. Uma forma que eu gosto de fazer, que eu me sinto mais confortável. Espero que ajude vocês aí também. Valeu. Obrigado. Boa. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.